Fala aí o fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui para a gente abrir essa semana com o pé direito. Seja muito bem-vindo, deixa o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha e manda para geral, porque você sabe, você está no seu canal fanático vascaíno. Começa hoje a temporada 2023. Azevedo, como assim o Vasco já joga hoje? Não, calma, eu vou explicar para você, porque tem volta ao trabalho e tem novidades, no plural. Você é torcedor que estava naquela expectativa, o Vasco não vai contratar, o Vasco não vai trazer, e parará, e parará, e pirim. Hoje tem novidades para você e muito mais. E você sabia que a federação está andando para Vasco e Botafogo? Mandou tocar pau na máquina, é, bora, viu? Vai, segue negociando com Flamengo e Fluminense e os outros, esqueçam Vasco e Botafogo. Você vai entender isso e muito mais. Antes, eu quero dar esse recado super especial para você. Está vendo aqui, vou botar desse lado hoje aqui, a S-Union. A S-Union é a marca brasileira que conhece do mercado do petróleo, do gás, da limpeza de plataforma, cuida com essa mão de obra qualificada, dando um serviço de alto nível a quem leva a você os produtos do seu dia a dia. Não é só o combustível que você abastece no posto de gasolina, não. Tem muitos produtos que vêm derivados do petróleo. Por exemplo, o plástico, só para você ter uma ideia. E a S-Union é uma empresa que traz soluções para o dia a dia dessas plataformas, as limpezas dos tanques, enfim, tudo para garantir a extrema qualidade e eficiência do serviço. Um grande abraço ao Felipe Bastos e a toda a equipe da S-Union, que está comigo aqui no Catar e vai seguir com certeza na temporada 2023. Muito obrigado. Bom, vamos começar falando sobre novidades. Vocês estão vendo aqui, meu cenário já é novo, né? Continuo na Copa do Mundo. Aqui é a área de resgate de tickets. A pessoa quer trocar tickets e tal, quer fazer alguma troca do jogo e tal. Restam poucos agora, só mais quatro, né? As duas semifinais, amanhã e quarta-feira, amanhã Argentina e Croácia. Quarta-feira Marrocos e França, depois disputa terceiro lugar sábado e a grande final no domingo. Aliás, eu pretendo fazer uma live, gente, olha. Vou fazer duas lives, tá, gente? Uma no meu Instagram, sobre Copa do Mundo. Logo que acabar a competição, eu estarei voando para Dubai, porque meu voo sai por Dubai, para o Brasil, com uma saudade enorme da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Muita saudade. Mas eu estarei no aeroporto e lá vou fazer uma live no Instagram, sobre Copa do Mundo. E aqui no Fanático, se tiver condição técnica, for viável, né? Se der para a gente fazer pela questão da internet, eu farei uma aqui sobre o Vasco, sobre a semana que vem por aí. E a semana começa hoje, torcedor. Começa exatamente hoje, com a apresentação daqui a pouco dos jogadores. Vocês já estão vendo esse café aí logo cedo. Daqui a pouquinho os jogadores estão chegando ao CT Moacir Barbosa. E lá vão trabalhar durante esses dias iniciais da temporada 2023, que começa em 2022. Então, esse finzinho de mês e o início de janeiro, para depois o time seguir para Orlando. E hoje tem novidades. Além do técnico Maurício Barbieri, do diretor técnico Abel Braga, que você já sabe, você já viu, inclusive, fotos dos dois, com a camisa número 23. Hoje será a vez de Pedro Raul fazer exames médicos e testes físicos. Uma vez aprovado, o cara estava jogando em alto nível, vice-artilheiro da Série A, do Campeonato Brasileiro. Vai assinar por três anos. Aquela informação que nós já trouxemos aqui. Um fato novo, e foi trazido pelo Vene Casagrande, foi a questão envolvendo o pagamento. Não mais três milhões. O Vasco conseguiu um valor inferior. Algo em torno de dois milhões de dólares e parcelados. Então, uma vitória. Realmente uma negociação em que o Vasco consegue um valor menor e ainda parcela. Por um jogador que vale a pena. O problema da camisa 9 agora está resolvido. Você, torcedor, certeza que vai para o estádio. Tranquilão. Pô, cheguei lá, Pedro Raul. É o atacante. Quem vai servir o Pedro Raul? Aí tem uma outra negociação. Esse jogador ainda não está fechado. Existem vários nomes. Mas Barbieri. Foi bem. Aê! Olha aí, todo mundo acenando aí. Passa aqui a cena. Barbieri. Pô, foi bem. Lembra que na coletiva do Paulo Brax ele falou, olha, o Barbieri vai dar o sinal verde ou não para os nomes que nós já temos com o sinal verde. E o Bissoli era um deles. E não me agradava o nome do Guilherme Bissoli. E o pensamento está muito alinhado aí com o Maurício Barbieri também. Não agradou. Barbieri. É isso. Abre o sol, fecha sol aqui. A temperatura de 24 graus nessa manhã de segunda-feira no Catar. E outros nomes que virão. Júnior Urso também. Vai fazer avaliação física, exames médicos. Uma vez aprovado, assina contrato. O Júnior, se eu não estou equivocado, é um ano com opção de mais um ano. O Pedro não. Três anos de contrato. Nenê. Notícia que foi trazida pelo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Ele aceitou a proposta de quatro meses. Vai renovar por quatro meses. Ou seja, o período do campeonato estadual. Que é o assunto que eu vou tratar daqui a pouquinho. E aí, depois do campeonato estadual, uma nova avaliação. Mas não está descartada a possibilidade, que é a proposta que foi feita, dele seguir no Vasco num cargo, até mesmo nas categorias de base. Seria um cara muito importante para essa transição. Apesar de eu enxergar no Nenê um cara com um conhecimento que poderia trabalhar junto a SAF, no profissional. Mas, enfim, estando no Vasco já é muito bom. Para fechar, torcedor, a gente tem trazido aqui ao longo da última semana, a notícia inclusive começou com o Gilmar Ferreira, quando ele divulgou a disparidade dos valores. E a federação teria aceito 18 milhões com o Flamengo e 10 para os demais. Vasco, Fluminense e Botafogo. E os pequenininhos, cada um recebendo dois, pelo direito de transmissão. Autorizou a Brax, que é a agência agora, a cuidar disso, buscar no mercado e tal. Ela estava no mercado. E o Vasco e o Botafogo gritaram, o Fluminense veio junto na esteira. Mas o Fluminense me parece até, inclusive, saído da jogada. E agora está tentando se alinhar ao Flamengo. Vai receber aí, pela proposta que o Gilmar Ferreira divulgou de novo, algo em torno de 14 milhões de reais. O Flamengo receberia 20 e o Fluminense 14. Bom, cada um com seus problemas. O fato é que Gilmar Ferreira informou de novo que Vasco e Botafogo estão alijados agora, porque a federação deu sinal verde à Brax. Para continuar, pode ir. Vai buscar aí a empresa que quer televisionar, recolhe a SBT, pularam fora sem Vasco e Botafogo, claro. Pode ir. E sigam aí, sigam aí para poder dividir Flamengo e Fluminense. Os pequenininhos já estão todos acertados. Será mesmo que o campeonato vai existir sem o televisionamento dos jogos de Vasco e Botafogo? Ou eles vão transmitir por conta própria também? Tchau! Então, assim, estranho muito o posicionamento da federação. Porque ao invés dela ser o órgão conciliador, o órgão apaziguador, ela é o órgão que coloca mais fogo na fogueira. Ela parece que não aceitou o não. Sabe aquele menino mimado? O dono da bola? Fala assim, cara, você não consegue jogar agora. Você tecnicamente não pode. Ah, eu vou embora, mãe! Parece a federação. Olha, Vasco e Botafogo. Essa proposta a gente não quer. Ah, então fecha para Flamengo e Fluminense. Porra, não! Não é a postura de uma federação. A postura da federação tem que ser, obrigatoriamente, de conciliar, trazer os seus. Mas parece que os valores saltam aos olhos, aos ouvidos, a ganância de todos, em detrimento aos filiados. Ao invés dela acertar e sentar com os filiados, não, ela desafia. Não, vai lá, pode tocar, deixa esses dois para lá. Estão com a visão muito empresarial. Estão querendo um negócio de visão igualitária. Só para fechar com você, torcedor, aqui na Copa do Mundo, a FIFA distribui premiação por participação nas fases da competição. A CBF também faz isso na Copa do Brasil. E eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, uma divisão. Calma, existem os potes. Mas na Copa do Mundo não existe pote. Todo mundo recebeu a mesma fatia. Na Copa do Brasil existem os potes pelo ranqueamento. Só que ranqueamento de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Campeonato Estadual, esquece. É o mesmo pote. Então se for fazer por pote, pote 1, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, pote 2, os demais. Hashtag fica a dica. Se quer dividir assim, Federação, Brax, empresa que vai comprar aqui, não tem nada a ver com isso. Vai comprar o produto. Leva dessa forma. Só vale lembrar o seguinte. Sem Vasco e Botafogo vocês vão perder jogo pra cacete. Você imagina se os dois vão à final. E a empresa que compra o direito de transmissão não vai transmitir a final? É, Federação, novos capítulos virão. Grande abraço. Solta o dedo no like. Mãozinha que tá aqui embaixo. E tamo junto. Abriu o sol no Catar. E aí E aí E aí E aí E aí